Paola Oliveira tira a jaqueta e fica só de sutiã em ensaio. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A atriz Paola Oliveira chamou a atenção com novos cliques arrasadores em sua rede social. A famosa compartilhou fotos de um ensaio cheio de atitude que protagonizou e impressionou com sua beleza. Nos registros, a artista apareceu fazendo carão e roubou a cena ao surgir tirando a jaqueta jeans. De lingerie e cor da pele, Paola Oliveira deu um show de sensualidade com estilo. É isso! A gente não veste o look arrasa no carão e finge naturalidade. Tá aí o resultado do ensaio, disse a beldade sobre sua tática no trabalho. Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de elogios. Linda de bonita, escreveu Grazi Massafera. E arrasa, super maravilhosa, admiraram outros. O que vocês acharam das fotos postadas por Paola Oliveira? E do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Um abraço e até a próxima!